Manda aí um cabinho soldado aí pra você também, te dar um beijo na boca. Terra Brasil Notícias, incrível! Multidão de pessoas começam a chegar em praia pra ver Bolsonaro. Irmão, eu vou contar pra você um segredo, você sabe por quê? Que o povo foi lá na praia São Paulo, aquela galera toda, o Bolsonaro foi visitar as obras de restauração, as cidades que foram destruídas pela chuva, né? Mas você sabe por quê que tava todo mundo indo ver o Bolsonaro, irmão? Porque ele tava com a camisa do furacão. Você não sabe. Olha o Bolsonaro aí, com a camisa do furacão. Quando eu for ver o presidente, eu vou levar uma camisa vermelha e preta, porque essa branca aí não fica muito, né? Vou levar uma camisa pro presido aí, do furacão, uma vermelha e preta, né? Viu, irmão? Olha aí. Bolsonaro coloca a camisa do melhor time do mundo, aí todo mundo fica correndo atrás dele, é o presidente também, né? O senhor não dá moleza, né? Coloca a camisa do melhor time do Brasil, e aí não quer que tenha um monte de gente correndo atrás do senhor aí, né? Não é, irmão? É isso aí. Esse é o mito. É nosso querido pelicano, que foi lá pra São Paulo e fez o maior sucesso. Né, irmão? Hã? Olha aí, ó. Hã? Melhor time do Brasil, se meu preto, é que eu amo ele, né? Cara, você fica falando porque o pastor ama o presidente Bolsonaro. É um amor hétero, por favor, né? Não confunde não, né? Presida com presida também é hétero. Né, amor hétero. Né, irmão? É isso aí, irmão. A camisa é o melhor time do Brasil, que sá do mundo aí, né? Daqui a pouco é Real Madrid, Barcelona, que se cuida. E o Chelsea, né? E o furacão aí tá, né? Explodindo as fronteiras. Gostou, irmão? Você tá com ciúme, Willis, você tá com ciúme. Que ele não tá com a camisa do seu time, né? Vamos aprender aí. A trombeta, terrivelmente evangélico, né? Olha lá. André Mendonça elogia Cristiano Zanin, indicado por Lula ao STF. E dispara. Zanin é uma pessoa do bem. É, eu já falei que eu não vou comentar isso aí, que eu não posso, né? Vamos pra frente aí. RT Brasil, na mosca. Pedido de vista de Mendonça em julgamento do Marco Temporal, gerou um climão no plenário do STF. Os caras queriam ter metido a ripa em nós, né? E o Mendonça foi lá e pediu vista. E vai segurar o troço 90 dias. E alguém aí dizendo... Os imbecis de plantão, aliás, esse Leonardo DiCaprio é um baita de um otário, né? Eu queria saber se o Leonardo DiCaprio tá lá no Canadá tentando apagar o incêndio lá, irmão. Será que ele tá lá? Hã? Se o Leonardo DiCaprio é um vagabundo, irmão. É isso que ele é, entendeu? Um baita de um vagabundo. Um lambibota do Sorine, né? Vagabundo safado, irmão. Desculpa eu falar esse nome aí, né? Esse adjetivo de qualidade pra esse Leonardo DiCaprio. Mas pra mim ele é um baita de um vagabundo, irmão. Um mentiroso, né? Jaguara. O país dele tendo uma queimada gigantesca. Mais de 700 hectares de floresta devoradas pelo incêndio. Bilhões de toneladas, irmão. De CO2 sendo lançadas aí no ar. E esse vagabundo vem aqui e se meter em marco temporal. Aquele marco rufalo, irmão. Também que vá pra ponta que te partiu, né, irmão? Procurar o caminhão de cair. Esse vagabundo, né? Queria um dia olhar na cara dele pra dizer, cara, você é um vagabundo que não vale nada. Nem o capim que você realmente não vale. Pra tá se metendo no Brasil, né? Sabujo desgraçado da ESG. Né? É isso que esses caras são. Entendeu? É, pra mim é isso que esses caras são aí. Né? É, queima a rosca, agora quer queimar a língua também. Vamos pra frente, Gazeta do Povo. Alexandre Garcia faz um comentário a respeito do Zanin. Ele diz, Zanin quer passar de advogado que ganha milhões, que ganha milhões, a ministro do STF que ganha 37 mil reais. Você trocaria uma carreira famosa, milionária de advogado? Pra virar juiz, irmão? Você viraria sim ou não? Né? Não, responda. Sim ou não? Eu acho que é o status, né? O status de ser juiz, né? Do Superior Tribunal Federal, né? Eu acho que é status. Ah, mas dá status, né, irmão? Já pensou? Irmão, o que você faz? Eu sou ministro da Suprema Corte. Uau! Tenho 37 mil reais. Quando você chegar de Lamborghini no lugar, o cara falou, uau, o que você foi só advogado? Esse ano ganhei 50 milhões. É, eu não sei, né? Eu acho que o status vale muito, né? Né? Não acha? Poder, né? Eu não sei, né? A gente não sabe. Também vê que é o sonho dele de criança e nem sabe, né? Quando ele era criança, ele sonhava em ser ministro, né? Nem sabe, né, irmão? Vai saber, né? Tem sonhos que não tem preço, tem valor, né? Vai ver aqui, né? Gazeta do Povo, vamos pra lá. Direita monta plano para derrubar versão de tentativa de golpe na invasão de 8 de janeiro. Parece que os irmãos estão se degladiando lá na CPMI. Freu Rodrigues vem no Twitter e traz uma notícia pra nós. Parlamentares querem que o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes vá depor na CPMI do 8 de janeiro. Será que ele vai? Acho que não, mas talvez vá também, né? Não sei, vai saber. Revista Oeste. Começou a zona. Índios sequestram navio petroleiro na Amazônia. É o dinheiro das ONGs. CPI das ONGs já, irmão. CPI das ONGs já. Vamos quebrar. Quebrar o sigilo fiscal e bancário dessas pessoas que trabalham nas ONGs. Pra ver quanto cada índio desse recebeu. Índio de São Paulo, índio de Minas Gerais, né, irmão? Índio do Rio de Janeiro. Índio o que é? Como é que é? O que é? A pita pra poder apitar, né? Vai apitar na ponta que te pariu, rapaz. Ele índio não tem bosta nenhuma. Isso aí é tudo... É, irmão? Isso aí é tudo... Ongueiro, irmão. Tudo ongueiro isso aí. Tudo ongue, irmão. Só aqueles caras que botavam fogo na floresta lá, né? É, pra fazer vídeo. É tudo ongue isso aí, irmão. E Paulo e nós, né? Vamos ver agora o que vai acontecer com esse troço aí, né? Deus é que sabe de tudo isso. Nós não sabemos nada, né? Ongues. Eu já te dei a notícia ontem que os policiais amarraram o guri. Fizeram um pacote. E o guri tava meio nervoso, alterado. Levaram no tribunal. O juiz achou que não era maus tratos da maneira como a polícia o carregou, em função da sua condição psicológica, né? Mas aí aparecem as ONGs que lutam contra a polícia, né? Lutam contra a polícia. Que nunca aparecem quando uma criança é morta, quando um trabalhador é morto. Nunca aparece. Quando há um assalto e morrem e não aparecem. Mas é quando prendem um bandido, irmão. Aí os caras vêm. Os caras do direito dos manos, né? Aí eles vêm. E agora eles vão entrar na justiça e querem 500 milhões de indenização dos dois policiais. Irmão, isso aí é no mínimo... O cara deve comer cocô no café da manhã, né? Eu acho. Ele comeu... Fuma maconha estragada, né? Não é possível que o cara seja tão retardado, né, irmão? Não é possível que os caras sejam tão retardados assim. Não é possível. Falando em brincadeira, olha quem apareceu. Lisboa, abraço, querido. Deus te abençoe. Falando em loucura, loucura... Olha aí. É o Padre Kelman, o engraçadão. Aliás, o Padre Kelman esses dias mandou um recado pra mim, dizendo que quer conversar comigo, quer me conhecer. Padre Kelman, um abraço pro senhor, um beijo no seu coração. Sabe que eu gosto do senhor pra caramba aí. Sou seu fãzão, hein? É, eu só não votei o senhor porque eu voto no Bolsonaro. Mas eu gosto do senhor aí, tá bom? E nós vamos marcar pra tomar um café, assim. Eu convidei ele pra vir tomar café aqui na minha casa, irmão. Já convidei o Padre Kelman pra vir aqui na minha casa tomar um café. E ele falou que mais pra frente aí, ele vai vir aqui, sim, pra tomar um café na minha casa. Se ele vir, eu vou fazer selfie aqui, né? Vou fazer selfie com ele aqui, vou postar pra vocês, vou fazer um vídeo, vou colocar aqui o Padre Kelman, que é um queridão, quero dizer pra vocês, eu não conheço ele pessoalmente, mas nós temos amigos em comum, né? Ele é um queridão, entendeu? E Miguel Munho, ó, Deus te abençoe, querido. Ele é um queridão, né? E eu falei pra esse meu amigo, eu falei, ó, ele falou, ó, o Padre Kelman quer falar com você, eles têm um projeto, uma coisa política que eles têm, né? Falei, não, eu vou conversar sem conversa, ó, me ajudar. Eu ajudo, se não puder, não atrapalho, né? Mas vamos conversar. Daí ele disse, vamos marcar, eu falei, ó, quer, vem aqui na minha casa tomar um café, né? Vamos, né, irmão? Falei, se quiser vir mais tarde, né, fazer uma costela aí, né? Mas tem que avisar um dia antes, né? Pra não deixar de molho na Coca-Cola aí, entendeu? Deixar de molho na Coca-Cola, pra vocês comerem uma costela aqui em casa, dar uma engraxada no bigode. Ei, merda. É, irmão, aqui não é fraco não, né? Então vamos ver, se ele vir, né? Se o Padre Kelman vir aí, vocês vão ver a foto dele aí com o pastor, né? Eu gosto dele demais e quero dar um abraço nele, porque ele merece, irmão. Ele merece todo o meu respeito, o que ele fez na campanha eleitoral, as coisas que ele falou. Você não acha? Ô Lisboa, você não acha que o Padre Kelman merece um abraço? Cara, o que ele fez na campanha eleitoral falando umas verdades pro Prisunto, irmão? Hã? Você já pensou? Pode, Bruna. Ô, claro, só marcar. Hein? Você já pensou, irmão? Hum? Ele já pensou? Ele não merece um abraço, irmão? O Padre Kelman merece um abraço. Eu vou ver ele, ele tem todo o meu respeito, entendeu? Tem todo o meu respeito, todo o meu carinho, porque o que ele fez aí pelo Brasil nas campanhas eleitorais, né? Lutou bravamente com todas as suas forças. Ele é um patriota, entendeu? Ele merece todo o meu respeito, Padre Kelman. Um beijo no seu coração. Deus lhe abençoe grandemente. Vamos lá, Gazeta Brasil. Olha a autofagia. Dá uma olhada. Secretário do PT critica a aliança para apoiar Boulos em São Paulo. Abre aspas. Jogo de perde, perde, fecha aspas. O secretário do PT disse que o Boulos vai entrar só pra perder. Ai, irmão. Ai, irmão. Os caras do PT estão dizendo que o Boulos quer ser candidato à prefeitura de São Paulo só pra perder, irmão. Hã? E ele diz assim, ó. Gilmar Tato defende rompimento de acordo com o PSOL e candidatura própria à prefeitura, porque eles não querem entrar, mas é pra perder. Porque já sabe que vai perder, né? Já sabe que vai perder. Vamos pra frente aí, Revista Oeste. Falando em perder, olha aí o novo consultor político do Brasil. Olha aí, varão valoroso, azulejo do banheiro santo de Deus. Dá uma olhada nessa notícia, irmão. Hã? O Brasil não vira. O Brasil capota. Hã? 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 Olha aí, irmão. Fora da cadeia, Cabral vira consultor político. Molusco. Uau! Quem, Cabral? Meu Deus. Que merda é essa, irmão? Hã? Que merda é essa, irmão? Pelo amor de... Meu Deus. Pelo amor do guarda, hein? Vazo. Ô, vaso. Ô, Regininha. Vaza. Meu Deus, irmão. Que que é isso aí, vaza santa de Deus? Falando em absurdo. Olha isso, Gazeta Brasil. Aliados do Molusco defendem recondução de Aras na Procuradoria-Geral da República. Eles avaliam que ele fez um trabalho importante de desinstrumentalizar o Ministério Público Federal. Desde a posse do petista, Augusto Aras tem emitido diversos sinais de boa vontade com o governo. Hoje o José Roberto Siqueira.